Deixe este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto, ainda não é apoiador ou apoiadora, pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real, basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, para melhorar este canal que é nosso. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Nascida na cidade de Mangiacase, na província de Gaza, cresceu nos subúrbios de Maputo e Moçambique. Fez parte de uma família protestante, mas nunca foi batizada. Seu pai, um alfaiate e anticolonialista, exigia que, em casa, se falasse apenas chope seu idioma de origem. Sua mãe foi uma camponesa. Estudou na escola primária católica e, depois, em escolas secundárias, onde teve mais contato com valores ocidentais e desenvolveu seu conhecimento da língua portuguesa. Obteve um diploma da escola comercial em Maputo, casou-se aos 19 anos, separando-se poucos anos depois e teve dois filhos. Realizou estudos de linguística na Universidade Eduardo Mondlânio. Na juventude, participou ativamente da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Trabalhou com a Cruz Vermelha Internacional durante a Guerra Civil. Após o fim do conflito, trabalhou no núcleo das Associações Femininas da Zambésia, na FESA. Atualmente, presta consultoria ao desenvolvimento de projetos de ajuda internacional com foco em conflitos e defesa dos direitos das mulheres. Afastou-se da política para se dedicar à vida literária, o que fez, segundo ela, devido à desilusão com os homens assumidos pelo partido que ascendeu ao poder após a independência do país, em virtude das contradições sociais e da profunda opressão imposta às mulheres, o que leva ao bloqueio de suas possibilidades de independência pessoal, coletiva e econômica. Shee Zianne define-se contadora de histórias e não uma cista ou escritora. Ela estreou na literatura em 1984, quando publicou crônicas nas revistas Domingo e Tempo. Escreveu a seguir diversos romances consagrados, como Balada de Amor ao Vento, 1990, Ventos do Apocalipse, 1993, O Sétimo Juramento, 2000, e O Alegre Canto do Perdiz, 2008. Niqueteche, uma história de poligamia, 2002, garantiu-lhe o prêmio José Caveirinha, entregue pela Associação Moçambicana de Escritores ao Melhor Romance do Ano. Neste romance, abordou a questão da poligamia oculta, presente na sociedade na qual as mulheres são dependentes dos homens. A trilogia de contos As Andorinhas, 2008, centra-se no imperador N. Gong'ani, no líder da independência, Eduardo Lundlein, e na atleta olímpica, Lourdes Matola. Sua literatura denuncia a marginalização das mulheres moçambicanas e contempla dignamente as diferentes esferas culturais moçambicanas, sendo um instrumento de reconciliação entre elas. A escritora moçambicana Paulina Chigiane, de 66 anos, é a vencedora do prêmio Camões, de 2021. O júri declarou a importância que a autora dedica nos seus livros aos problemas da mulher moçambicana e africana. No ano passado, o português Vitor Aliá e Silva foi o vencedor. Biografia de Paulina Chigiane, encontrada em vários sites de literatura aqui na internet. Uma cérebre frase dela. A liberdade é uma coisa que a gente pode ter hoje, e se não tomarmos conta dela, pode fugir das mãos. Ou seja, não é uma dádiva permanente, é algo que se deve lutar por ela sempre, a cada dia. Gostou de saber também mais sobre Paulina Chigiane? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Literatura, música, política, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela função.